No coração de Angola, o trabalho árduo de camponeses, como o João, é uma das bases da nossa economia. A colheita é a recompensa deste esforço e dedicação, que abastece a indústria e começa um processo de transformação e de trocas comerciais. Nas fábricas, o trabalho continua, cria valor, gera oportunidades e entrega aos consumidores produtos de qualidade, feitos com base no nosso trabalho e recursos locais. Este processo gera empregos, dá sustento a famílias e comunidades. É um ciclo, se completa quando todos nos beneficiamos. Estamos a desenvolver uma economia que fortalece a nossa nação e promove o bem-estar de todos. Juntos, vamos construir um futuro sustentável. Compre o que é nacional, é bom e é nosso. Governo de Angola